Era muito jovem Veja só que tolíssimas dores Brincamos tanto assim E depois vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que essa gente o que quer É menos a separação Brincou eu, você briga também Por coisas tão faladas E o amor em momentos assim Morre um pouco mais E ao morrer Então é que se foi E quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morre um pouco mais Morre um pouco mais Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Para que E essa gente o que quer É menos a separação Brincou eu Brincou eu Você briga também Morre um pouco mais Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos um pouco mais Morremos nós Morremos nós